O flagrante das imagens foi feito pela TV Sinal Verde. Repare que a retroescavadeira tem logomarca do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi doado para a Prefeitura de Caxias pelo governo federal. A máquina vem sendo usada nesta área particular. O flagrante se deu nesta área particular, que seria de propriedade do ex-prefeito de Caxias, Paulo Marinho, pai do atual vice-prefeito de Caxias. Em um dos flagrantes, tão logo percebe que está sendo filmado, o operador abandona a máquina. Também não quis falar. Quem se manifestou foi o secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca do município por meio de uma rede social. Ele admite que a máquina estava a serviço de particulares. Tenta justificar que limpava esgotos lançados pelo hospital regional, num terreno alheio. Fato que teria sido comunicado à direção da unidade hospitalar. O diretor do hospital contesta. Diz que jamais recebeu qualquer comunicado da Prefeitura. E vai além. Diz que o hospital regional de Caxias não despeja esgoto em lugar nenhum e explica qual o procedimento adotado pela unidade de saúde. Como passa pela estação de tratamento, os tanques recebem apenas líquido. Então, esse sistema é feito através da estação de tratamento, vai para esses tanques e os líquidos são recolhidos. Então, não há necessidade, nem houve solicitação de máquinas para fazer a limpeza de esgotos aqui na unidade. O caso ainda não chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal. Estávamos concluindo a reportagem quando o ex-deputado federal, Paulo Marinho, caçado por corrupção, chegou e agrediu a nossa equipe. Eu queria te desligar. Não, eu vou quebrar essa p***. Não, você está dentro da minha propriedade. Não, você está dentro da minha propriedade. Não, espera aí. Eu vou quebrar essa p***. Espera aí, Paulo. Então, desliga.